As ações de mobilização em combate a dengue, zika e chikungunya começaram na manhã desta segunda-feira aqui em Bragança. As ações fazem parte da campanha municipal de combate às doenças, que iniciou neste dia 20 e deve seguir até o próximo dia 12 de julho. De acordo com informações da Secretaria de Saúde, através da Vigilância Sanitária, o objetivo é conscientizar a população aos cuidados necessários para evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti, que transmite dengue, zika e chikungunya. Em entrevista à nossa equipe de reportagens, o gerente da Vigilância Sanitária do município, Adriano Alves, nos deu detalhes das ações que já aconteceram e sobre como deve ocorrer nos próximos dias, onde as ações serão distribuídas entre bairros e comunidades da região bragantina. A programação que se iniciou nesta segunda-feira vai ter um momento até alcançar toda a área urbana e também a área rural do município, com o objetivo, tanto educacional quanto na prática, de trabalhar em combate ao mosquito e à proliferação do Aedes aegypti. A gente percebe que dentre essas ações, a equipe da Vigilância em Saúde vai até os domicílios, é isso? As equipes da Vigilância em Saúde, por intermédio dos agentes de endemias, com o apoio também do tiro de guerra e da Vigilância Sanitária, estão envolvidos para trabalhar com os moradores e formar aquela opinião em todos também, aquela sensibilização também, que todos são agentes de saúde. E o objetivo maior é exatamente eliminar a proliferação do mosquito, que nesse período onde fica mais quente em nosso município, eles eclodem com mais facilidade. A gente está observando aqui que a equipe está trajada com o uniforme verde, todos usam o crachá, aqui também o colete com a identificação da prefeitura, e é também importante que as pessoas possam identificá-los através desses trajes, desses uniformes, né Adriano? As atividades de endemias que estão sendo feitas através das visitas, ela tem, pode ser solicitado a todos o seu documento de identificação, para não cair em golpes, que a gente sabe também que ocorre, mas a equipe do mutirão está trabalhando identificada, né? Então nós temos o Carro Som, que trabalha também falando sobre essas práticas dos protocolos de combate ao Aedes aegypti, nós temos também o tiro de guerra, também que está identificado para poder trabalhar juntamente com todos e levar de casa em casa, que é o objetivo, os protocolos corretos de combate ao Aedes aegypti. As ações começaram no dia 20, nesta segunda, e tem aí programados até o próximo dia 20, ou melhor, até o próximo dia 2 de julho, quando devem encerrar as ações na Praia de Juroteu, é isso? As ações vão se encerrar no dia 2 de julho, e a Praia de Juroteu foi escolhida até porque também nós temos já a presença dos banistas, os turistas que já estão nessa área, e é importante também conversar com eles, que também são agentes de saúde, que também estarão envolvidos diretamente durante esse período do veraneio. Então vai ser realizado o encerramento na Praia de Juroteu, e também até porque foi na vila em que nós observamos uma quantidade muito grande da população de mosquitos do Aedes aegypti. Agora, de uma forma bem até objetiva, Adriano, quais seriam as dicas de antemão para que as pessoas que estejam nos assistindo possam contribuir com a programação, com essa campanha? As dicas são os protocolos já bem conhecidos de toda a população, que é evitar o acúmulo de água parada. Então qualquer recipiente que nós possamos encontrar, ele é provedor de acúmulo de água, então isso deve ser evitado. Desde a tampinha do refrigerante, passando por depósitos maiores, como piscinas e calhas, todos devem ser observados e retirados, porque são eles que fazem com que os mosquitos possam se proliferar. Então o objetivo maior é a educação em saúde e que todo o munícipe possa também ser esse agente de combate ao Aedes aegypti.